O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que teve acesso a provas que relacionam um laboratório na cidade chinesa de Wuhan à pandemia do novo coronavírus. Perguntado por um repórter se tinha visto algo, dando a ele um alto grau de confiança de que o Instituto Wuhan de Virologia era a origem da pandemia, Trump respondeu. Sim, eu vi. Eu acho que a Organização Mundial da Saúde deveria ter vergonha de si mesma, porque é como uma agência de relações públicas da China. O republicano disse que as agências americanas estavam investigando como o vírus surgiu pela primeira vez e o que a China havia feito para impedir que o vírus se espalhasse pelo resto do mundo. Mesmo com a questão sendo investigada, Trump disse que já tem suspeitas e ameaçou nesta quinta-feira impor novas tarifas contra Pequim. O republicano reclama cada vez mais sobre a forma como a China lidou com a pandemia, uma questão importante para sua campanha a reeleição em novembro. Nesta quinta-feira, a inteligência americana informou que o novo coronavírus se originou na China, mas não foi fabricado nem manipulado por humanos.